Fala galera, Daniel aqui falando com vocês, mais um vídeo no canal, Dica Daniel, e galera é o seguinte Hoje eu vou falar de 10 fatos sobre o marketing digital, 10 fatos de trabalhar na internet 10 coisas que você deve fazer, que vão acontecer com você, pra você se dar bem nesse mercado, beleza? É uma dica que eu vou dar pra vocês, que eu mesmo criei essas dicas, mas vendo o que acontece com cada play gigante do mercado De 10 anos de marketing digital, coisas que aconteceu comigo, que deu certo, que não deu certo Então eu juntei e falei, cara, são essas 10 coisas que eu tenho que falar pra galera, beleza? Eu até anotei aqui, ó, no caderninho que eu ganhei da Amazon, quando eu fui no evento deles, convidado, né? Beleza? Então vamos lá, primeira coisa, a maioria de vocês não vão ganhar dinheiro na internet com aquilo que vocês gostam Pega a visão, tá? Eu falei a maioria, não falei todo mundo A maioria de vocês vão criar um projeto, achando que aquele projeto vai ser algo que vai te dar dinheiro Só que você vai começar a criar uma outra parada Porque tal pessoa falou que tá dando dinheiro e você vai fazer, você vai poder levantar uma grana Mas vai ver que aquilo ali vai te dar uma vida muito melhor que você tem hoje E aí você vai focar naquilo e vai largar aquilo que você gosta, que é o nicho que você gosta, entendeu? Tanto no YouTube, tanto em qualquer outra plataforma Mas é muito comum você iniciar no marginal com algo que você gosta Só que você acaba desviando pra outra coisa Que é o que tá dando dinheiro, porém você nem gosta muito Mas você tá levando, por quê? Porque tá dando dinheiro E é trabalhar em casa, é com internet, então tá de boa E cara, fica até o final desse vídeo, por quê? Eu vou dar uma outra dica que vai acontecer com você por causa dessa sua escolha Isso aconteceu comigo, isso vai acontecer com todo mundo, cara É muito difícil você conseguir trabalhar com algo que você gosta na internet Tipo, você gosta de futebol? Cria um canal de futebol e aquele canal te dá muito dinheiro E você, mano, é o cara mais feliz do mundo É muito difícil, isso é coisa pra poucos Coisa pra poucos, tá? Então, já fica aí ciente Se você tá criando um projeto do nicho que você gosta Quando você vê que, mano, não tá dando mais Já tá há tempos, dedicando, já fez tudo que podia fazer E não tá dando certo É porque talvez não é mais pra você Você chegou atrasado pra caramba Já tem muita concorrência E você vai... não quer dizer que você quer exigir mais de tal É aquele nicho que não tá dando certo pra você Faça outra coisa Não precisa abandonar o marketing de tal Eu, quando eu comecei Quando eu queria fazer uma marca, um negócio assim, tipo Eu comecei, sabe muito bem o que eu comecei Quando eu fizer 10 mil inscritos, eu vou contar a minha história aqui no marketing de tal Tá quase chegando, foi 2 mil inscritos Mas eu, quando eu comecei a criar uma marca, um projeto pra mim Trabalhar com algo que eu queria mesmo, que eu gostava Que era videogame Era um canal de videogame Só que, mano, vocês sabem quantos canais de game tem no Brasil, né? Então, foi muito difícil Quando eu vi, assim, que eu dedicava, não batia views nem nada Eu falei, ah, vai esse Ferrari, eu larguei essa merda e fui fazer algo que me dava dinheiro Mas não era algo, necessariamente, um assunto que eu gostava, entendeu? Se não hoje... mas se eu não tivesse parado Hoje eu provavelmente estaria sendo conhecido aí como um YouTube Game, com certeza Porque foi em 2015, cara 2016, mais ou menos Olha o... Olha o tanto de anos, gente Já estaria um pouquinho grande, né? 8 anos, já estaria grande já hoje em um canal no YouTube A segunda dica Isso aí deu... Cara, só comecei a ganhar dinheiro quando eu fiz essa segunda dica Coloca Na cabeça, no caderno, na tela do computador Dá o seu jeito O quanto você quer ganhar por mês Um dinheiro que você não vai reclamar da vida Um dinheiro que você fala assim Cara, eu preciso ganhar X por mês Pra mim ficar tranquilo Não é tipo assim Ah, eu preciso... Ah, o meu gasto é 2 mil Se eu ganhar 3 mil, tá bom Vai sobrar mil Não, não é isso não Eu tô falando Quanto que você precisa ganhar por mês Pra, cara, ficar muito feliz E nunca reclamar da vida De nada Ficar muito tranquilo Ficar tranquilo mesmo Quanto que você precisa? É 10 mil? É 15 mil? É 30 mil? É 100 mil? Coloca no caderno Anota Tira um print Faz uma montagem Sei lá, coloca na tela do computador Dá o seu jeito, mano Depois que eu fiz isso, cara Deu muito certo E eu vejo que todo mundo Todo mundo, os grandes players Todos eles fizeram isso Pode ver os vídeos dele Você vai uma hora Vai acabar encontrando um vídeo dele Vai num podcast Que eles participam Eles falam a mesma coisa, cara Que colocou quanto que eles queriam ganhar por mês É o tal da lei da atração Famoso lei da atração Cara, eu não sei Que diabo é isso aí? Negócio de lei da atração Eu só sei que A primeira vez que eu vi isso Eu falei que era viadagem Falei, ah, essa porra é viadagem Não precisa saber dessa merda, não Só que eu tava na Pendaíba Meus projetos Tavam dando tudo errado Aí eu vi um vídeo Do doutor Laí Ribeiro Falando sobre Lei da atração Ele falou de um jeito diferente O jeito que ele falou Foi diferente Que é pra você anotar E colocar a data De quando você quer Aquele tal Produto Por exemplo Se você quer ganhar 100 mil por mês Você coloca Em 2030 Quero tá ganhando 100 mil por mês Aí você coloca a data E o dia, entendeu? 1º de janeiro de 2030 Quero ganhar Quero ganhar 100 mil por mês Você tem que colocar a data Entendeu? E aí eu falei assim Ah, vou fazer, né, cara E aí a primeira lei da atração Maior, mais forte Que eu fiz Foi com a Range Rover Eu falei, cara Meu sonho Desde 2014 Eu tenho a Range Rover E várias vezes Eu meio que desistia Porque eu falava Mano, isso não é pra mim Realmente é complicado E tal Foi quando eu vi Esse vídeo dele Do doutor Laí Ribeiro Eu coloquei Em 2 anos Quero ter a Range Rover Não, em 3 anos Quero ter a Range Rover Eu consegui ela em 2 anos Em 2 anos E aí eu coloquei também Outra lei da atração Que em 3 anos Eu queria estar morando No Recreio Onde eu tô morando Só que eu consegui em 1 ano Eu depois comecei a anotar, cara As coisas começaram a dar certo pra mim Não sei se funciona ou não Eu só sei que tá funcionando pra mim E vários Play grandes do mercado Fazem isso E funciona pra ele Então, cara Por que você não copiar O que tá todo mundo dando certo? Não vai arrancar pedaço, né? Né? A minha outra grande meta Que eu tenho É conseguir ter uma casa Não importa se é Comprada ou alugada Mas ter uma casa Uma base Lá nos Estados Unidos Eu tenho muita vontade De morar lá E vir pra cá Tipo, não é morar lá fixo Porque pode ficar até 6 meses lá, né? Como turista Ir pra lá Fica lá os 5 meses 6 meses E volta pro Brasil Fica aqui um tempo Volta pra lá E assim vai Ou fica um mês lá E volta pra cá Enfim O negócio é ir lá e voltar 3 Foca em quantidade E não em qualidade Aí aqui Aí aqui divide a galera Por que? Cara, no mar de tal Se você é iniciante Se você é iniciante Foca em quantidade Não em qualidade Não porque eu vi um vídeo Do produtor X Que não sei o que lá Tá ficando famoso Esse negócio aí De qualidade Do que quantidade, né? Por exemplo Muitos falam isso Porque vem do canal Do Abraham, né? Que ele tá falando Que você tem que focar Em qualidade E não em quantidade Que é o novo YouTube É a nova Sei lá A nova regra aí Agora é isso É qualidade Que não sei o que Quantidade não serve pra nada Cara Desde o canal Do Castanhari Falava isso 2014 Quando ele criou o canal dele Já se falava Que agora É quantidade Não qualidade E nunca foi assim Daqui a 20 anos Vai ser assim ainda É quantidade Não qualidade Sempre vai ser assim, cara Se você é iniciante É quantidade Qualidade É quando você já está Ganhando dinheiro Com internet Você pode Se dar o luxo De focar em qualidade Não em quantidade Por que se dá o luxo? Porque quando você é iniciante Quer começar com qualidade Você vai postar lá Um conteúdo Por exemplo No seu blog Aquele artigo Aquele artigo maravilhoso Que vai Nosso Deus Vai focar Em primeira página do Google Cara Um artigo desse Demora muito Pra você estar Com ele perfeito Mesmo você postou Tem que ir lá Reeditar ele Agora as coisas Dá uma melhoria Demora pra começar A rankear Um canal Um vídeo no YouTube Com muita qualidade Primeiro vídeo Demora até começar A ser recomendada Na plataforma Pra galera Vai demorar muito Até você crescer Demora pra caramba E aí Com um mês Você posta dois vídeos Com muita qualidade Qualidade de edição E quando tem um cara Que já postou Quarenta vídeos O cara tá lá Suando Tá nem aí Gravando Joga Grava de novo Edita e joga Grava de novo Edita e joga O cara tá com quarenta vídeos Já espalhando Os vídeos Do que é canto Você tá lá Com dois vídeos Com muita qualidade Não Mas o Abraham Mostrou no vídeo dele Que ele faz tanto por mês Que não sei o que Ele ganha muito dinheiro Mas ele já Tinha cara Ele já tava no YouTube Há muito tempo Ele já tava no YouTube Há muito tempo Então A minha visão é Qualidade É mais pra quem Já está Trabalhando com internet Já tá tendo Um local Pra tá tirando Uma grana Tá E agora Não Agora eu vou focar Em qualidade Já tô ganhando dinheiro Agora eu vou focar Mais em qualidade Me dá uma melhorada Aqui nos meus produtos Cara Esse canal aqui mesmo Vê o primeiro vídeo No meu canal Tudo escuro Parede toda cinza O áudio Cara Nossa Era um eco do caramba Eu gravava com celular Era um Samsung Lá Nossa Era acho que era o A12 Que eu gravava O A20 Não sei Era horrível Então continuidade Ao nosso curso De marketing digital Para afiliado Que é o seguinte Nesse vídeo aqui Eu vou estar assinando vocês Como fazer artigo profissional Tá E vai Mesmo assim Eu não acho que tá bom não Tô melhorando ainda Sempre vou estar dando Uma melhorada Entendeu Imagina eu ter que esperar Tudo isso Pra depois começar Você nunca vai Cara Você nunca vai começar Na internet Qualidade Às vezes Não funciona pra todo mundo Porque você não tem os recursos Pra poder Colocar aquele conteúdo Com muita qualidade Então na minha visão Foca em quantidade Tá Tá ganhando dinheiro Agora você vai melhorando Vai aumentando ali A qualidade do seu Do seu produto E como você vai aumentando A qualidade A quantidade vai diminuindo É normal Porque você tá colocando Muito Muito trabalho Naquilo ali Pra poder realmente Ser um negócio mais bonito Negócio mais bem editado Mais bem elaborado Aí sim É normal Que vai demorar Que vai diminuir A quantidade Beleza E o quarto O quarto aqui Tem tudo a ver com o terceiro Que é Só começa Ah mas eu não tenho Um computador ultra Não sei o que lá Pra poder Cara só começa Ah porque eu preciso Disso pra poder Criar um blog Que não sei o que Cara só começa Ah mas eu não tenho Dia pra investir No WordPress E vou começar pelo blog Só começa Vai pelo blog Ah porque Cara só começa Só faça A porra do negócio Não fica esperando As coisas tá perfeito Pra começar a fazer Tem gente que fala assim Tem gente que fala assim A minha qualidade É porque eu sou perfeccionista Cara isso é uma doença Perfeccionismo é uma doença Só te atrapalha A começar Tá Se você precisa estar Realmente Com tudo pronto Pra começar Cara você nunca vai estar Nunca vai estar satisfeito Você sempre vai encontrar Um probleminha Entendeu Sempre vai encontrar Um problema Tem gente que fala assim Não eu primeiro Vou consertar o meu rosto Tá feio pra caramba Depois vou gravar Viu pro YouTube Aí conserta o rosto Lá fala Não mas calma aí Minha voz ainda não tá bem preparada Não mas calma aí Que eu não tenho isso Não mas calma Cara você Nunca vai começar Nunca vai começar Só começa Entendeu Eu tenho só um celular Só começa Dá o seu jeito Só começa Tá 5 Muitos de vocês Vão relaxar Quando bater 10 mil reais por mês Mesmo você assistindo Esse vídeo aqui Vai relaxar 10 mil reais Cara É o sonho de muito brasileiro Muito brasileiro Pergunta sua mãe Pergunta seu pai Aí agora Pergunta seu irmão Sua irmã Seus parentes Seus amigos Quanto que eles querem Ganhar por mês Claro Uma pessoa que não ganha 10 mil Ou que ganha mais Tem que ser uma pessoa Ganha menos Pergunta assim Qual o teu sonho De salário Assim que você Ficaria feliz A maioria vai responder 10 mil 10 mil já tá no imaginário Popular do brasileiro 10 mil Galera acha que É melhor ganhar 10 mil Do que mil reais Lógico Mas 10 mil A galera acha Que dá pra ter vida infinita Mas não dá pra ter vida infinita Vai por mim Não dá E quando eu cheguei No meu 10 mil Cara Eu fiquei muito tempo Preso nesse valor Eu parei de criar projetos Ideia que eu tinha Eu parava de anotar Falei Não 10 mil 10 mil é 10 mil Depois eu vi Que 10 mil Não era bosta nenhum Não dava pra fazer Tudo que eu queria Ainda mais Sozinho até dá Solteiro até dá Pra fazer bastante coisa Depois que você Casa Namora Cara 10 mil Não é isso tudo Que a galera imagina Não Vai por mim Eu quero que vocês cheguem E vocês vão chegar lá Só que muito de vocês Vão relaxar Muito de vocês Vão relaxar Lembra do primeiro O primeiro fato Então O sexto Tem tudo a ver Com o primeiro Que é Vai chegar uma hora Que vai bater uma depressão Vai bater Um desanimado Vai dar uma desanimada Em você Pelo que você faz Na internet Por exemplo O primeiro Qual que era Nem tudo Que você Nem sempre Você vai ganhar dinheiro Com algo que você Quer Com o nicho Que você quer Você queria ganhar Com esse nicho Com esse projeto Não está dando dinheiro Você foi para outro Está dando dinheiro E você está feliz Porque está dando dinheiro Vai chegar uma hora Que você vai estar ganhando Um valor bom Bom mesmo Legal 10 mil 15 30 mil Não interessa quanto Mas vai dar uma desanimada Cara Vai por mim não Eu duvido Eu ganhando 10 mil Nossa Eu duvido Eu vou ficar feliz Para sempre Não vai Não vai Não vai Porque várias pessoas Criticam Os YouTubes Vários Vários YouTubes Entraram em depressão Vários Por que? Eles até começaram Com o nicho que ele queria Só que Para eles Ganharem o dinheiro Que eles ganham Eles tinham que fazer De acordo O que o algoritmo Estava recomendando Para ele fazer Porque tal coisa Que ele fazia Dava mais visualizações Porque ele fazendo O que os inscritos Queriam Dava mais visualizações E dando mais visualizações Ganhava mais dinheiro Entendeu? A mesma coisa Vai funcionar Para qualquer projeto Que você faz Você vai ver Que o que vai dar dinheiro Para você Não é algo Que você queria Entendeu? Então chega uma hora Não, mas estou ganhando dinheiro Beleza Cara, vai chegar uma hora Que vai te dar uma deprê Porque você já não vai aguentar Mais abrir o computador E tem que fazer aquele negócio Que você não gosta Só por causa de dinheiro Vai te dar uma deprê A dica que eu vou dar Para você é o seguinte Não abandona o projeto Lógico Não vai fazer isso Porque seu padrão de vida Vai cair Você vai abandonar Vai cair Cria o projeto Do seu sonho Agora sim Você vai trabalhar Com algo que você gosta Você sabe que é difícil Porém você tem dinheiro Para tirar e investir No seu sonho Aí você vai investindo Vamos supor que seu sonho Seria um canal de gameplay Um exemplo Você ganha 10 mil reais por mês Fazendo site de finanças Você não gosta de finanças Mas sabe que dá dinheiro Porque o RPM é alto Aquela coisa toda Blá, blá, blá Você pega um pouco Daquele dinheiro ali E vai investindo no seu sonho No seu canal do sonho No seu site do sonho No seu projeto Que você sempre quis ter De verdade ganhar dinheiro Vai investindo Pega um pouquinho do dinheiro Vai investindo aqui Vai chegar uma hora Que ele vai chegar quase igual O que você está ganhando dinheiro aqui Aí o que você faz Você pega e abandona Devagarzinho Ou diminui a produção E aí aqui você vai continuando Entendeu? É isso que você tem que fazer Se você fizer isso Que eu estou falando Dá certo Vai dar muito certo Muitos entram em depressão Larga tudo Para Vai, sei lá Vira hippie Sei lá, mano Muitos param com tudo Dá uma depressão, galera Já aconteceu comigo É osso, mano É osso Papo 10 Eu abri o computador assim Não aguento mais isso aqui, mano Não aguento mais isso aqui Mas, pô, me dando O dinheiro que eu estava ganhando Eu tinha que continuar Entendeu? O sétimo É o seguinte Você tem que morrer para o mundo Por um tempo O que é morrer para o mundo Por um tempo? Você vai ter que largar tudo Que te atrapalha A produzir mais Cara, não adianta Você vai bater de frente Com pessoas falando isso Que eles fizeram isso E deram muito certo Todo mundo Grande Top Grande aí Do marketing e tal Fizeram isso Todo mundo, cara Não adianta Cara Eu só comecei a ganhar muito dinheiro Depois que eu larguei a televisão Parei de ficar maratonando em série Videogame Hoje eu estou vendo série Hoje eu vejo um pouquinho em televisão Hoje eu jogo videogame Entendeu? Mas, cara Eu fiquei muito tempo maratonando Em trabalhar Em produzir Infelizmente Essa é uma parte chata Por que é chata? Porque você vai Cara Deixar de Curtir um pouco Mas você tem que pensar no futuro Tem que pensar no futuro Entendeu? São pouquíssimas pessoas Que tem hoje no marketing e tal Que conseguem realmente Fazer tudo Tipo O cara É o que eu te falei Eu já fiz um vídeo falando sobre isso Tem gente que vai lá Lança dois TikTok E faz 100 mil por mês Tem gente que, mano Tem que fazer 10 vídeos por dia É assim vai E aí Esse negócio de Morrer pro mundo Isso depende muito De projeto pra projeto Pessoa pra pessoa Não adianta te perguntar assim Ah, quanto tempo você acha Que eu tenho que Cara, depende muito Tem gente que ficou 5 anos Tem gente que ficou meses só Tem gente que ficou Um mês Não, eu fiquei um mês focado Não fui pra academia Não fui pra isso Não fui pra aquilo Fiquei um mês trancado no quadro Planejando meus projetos E o cara tá ganhando muito dinheiro hoje Tem gente que ficou Ficou um ano Cada um vai ter uma história Tá? Eu fiquei mais ou menos Eu fiquei dois anos Focando em todos os meus projetos Dois anos assim Trancado mesmo em casa Ninguém me via De jeito nenhum Era muito difícil Fiquei amarelo Não pegava sol Eu era bem fraco Porque pegava doença rápida Porque como eu não tinha sol Que é a melhor vitamina Então eu ficava doente muito fácil Mas fiquei dois anos Muito focado mesmo Muito focado Muito focado De 2019 até 2021 Focadaço Focadaço Depois de 2020 Eu comecei a sair de casa Fui malhar Fui jogar futebol Ia pra churrasco Porque eu já tava ganhando um bom dinheiro Entendeu? E agora Agora mesmo Nesse ano Eu não lembro o mês Eu fiquei uns dois meses Também trancado em casa Aqui mesmo Nesse estúdio aqui Fiquei trancado Cara Metendo brasa ali Em alguns projetos meus Pra aumentar minha renda Aumentou Pra caramba Tem renda minha Que aumentou 30 mil a mais Tô bem feliz com isso Então assim Infelizmente Isso é um pouco ruim É Mas Pensa no futuro também Agora eu posso Porra Fazer o que eu quiser O oitavo Também tem tudo a ver Comigo E também com algumas pessoas Que trabalham com mais digital Que eles sempre falam isso Sempre falam isso Dificilmente você vai encontrar Uma pessoa que não vai falar isso Que é você sair um pouco Do seu ambiente Cara Só que isso O que eu vejo É quando chega realmente No limite Que você não consegue Ter mais ideias Já não tá aguentando mais Aí você tem que pegar E tem que sair Tá Tem que se mudar Luga uma casa Num outro canto Vai pro outro estado Outra cidade Vai pro outro país Dá um jeito Só tem que sair daqui Lugar ali Porque às vezes Mano Você ficar preso no lugar Só como a gente trabalha Com internet A gente fica vendo O mesmo ambiente ali Acaba que isso limita O seu conhecimento Atrapalha muito Atrapalha muito Sua ideia Porque Sua única fonte De conhecimento Vai ser a internet Ok Bom demais Só que Às vezes você Não tô falando Que todo mundo Tem que ter casa na praia Não é isso não Mas às vezes você Alugar uma casa na praia E ficar tudo De vendo aquele mar Mano Aquela ele vai te dando mais Você relaxa a mente Entendeu Você vai 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 vindo mais ideia Pra você Às vezes a pessoa Tem que ir pro mato Às vezes a pessoa Tem que ir pro Sei lá Nova York Tem que ir pra um lugar Muito movimentado Enfim Tu tem que encontrar Algo Que vai te dar mais Ideias Pra você estar criando Suas projetos Você tem que sair Da sua base E por isso que eu saí Da explodição Já não aguentava mais Cara já tava me matando Lá aquele lugar lá Já tive que vir pro Rio de Janeiro E eu quero muito Poder ter uma casa Lá nos Estados Unidos E mano Ir pra lá E vir pra cá E depois vou pra Europa Também Eu quero muito isso Cara Sempre que eu sair de casa Mano Sempre vem muitas ideias Muitas ideias Chega em casa Pum noto tudo E que o nove Tem tudo a ver também Com o oitavo Que é anotar tudo Você vai ter muitas ideias Moleque Na moral Vai por mim Não deixa As suas ideias na cabeça Vai esquecer Tu vai ficar puto Cara eu tive muitas ideias Que eu perdi Que eu não consigo lembrar Mano Que eu falo Caramba Essa ideia aqui é maneira Chega em casa Eu anoto Não Não Ó Eu tenho o meu caderno aqui Aqui embaixo Eu tenho vários cadernos Tem o celular Pra você anotar Eu tenho o meu próprio WhatsApp Mano É porque eu não sei Se eu mostro pra vocês Que tem muita coisa Que eu não quero mostrar Senão a galera vai roubar Minhas ideias Mas eu tenho o meu próprio WhatsApp Então eu não vou mostrar não Que eu fico anotando As coisas pra mim Pra mim mesmo Entendeu Então assim Anota tudo Teve uma ideia Maneira anota Eu acho que é idiota A ideia Não anota essa merda Se é idiota Anota Deixa lá De repente Você faz aquela ideia Idiota Ficar melhor ainda Anota Anota E o décimo Aprenda O outro lado Do marketing digital Cara Não tô falando Pra vocês aplicar Mas você tem que aprender Black Hat Tá Você tem que aprender A outra face Do marketing digital Marketing digital Não é muito cheirosinho Como vocês imaginam Não Porque você acha Que o marketing digital É muito cheirosinho Então assim Sinto muito por você Você sempre vai estar Sendo esmagado A sua concorrência Sempre vai estar Acima de você E quem inicia Mesmo você tendo Dois anos de projeto E quem inicia E aplica Black Hat Vai te passar rápido Beleza Não tô falando Pra você aplicar Mas você tem que saber O que é isso aí E como funciona Beleza É por isso que nasceu A comunidade Os mestres da internet Link na descrição E nos comentários fixados Pra vocês estarem conhecendo Beleza É isso aí galera Eu vou ficando por aqui Se quiser também Colocar aqui Experiência de vocês Se as fases deram muito certo Vai ajudar Ok É isso aí E fui